Agora vou mudar minha conduta Pra poder me reabilitar Pois esta vida não passou pra E eu pergunto com que roupa, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em poupa Mas agora com que roupa, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou voando como sapo Pra ver se escapo nessa praga de urubu Já estou coberto de farrapo Eu vou pro samba que você me convidou Eu vou pro samba que você me convidou Eu vou pro samba que você me convidou Eu vou pro samba que você me convidou